Com o pai da rapariga, a menina engravidou após o envolvimento com o seu primo de 17 anos de idade. Os dois viviam na mesma casa. Com 15 dias de antecedência, a pequena gestante surpreendeu a equipa médica em serviço com contrações e logo após a confirmação de que estava em trabalho de parto. Para o espanto dos médicos, a mesma deu à luz de parto normal. É uma menina só de 10 anos, começou sua gravidez só com 9 anos e começou o seguimento aqui no hospital. E internou o dia 21 com molestia em baixo ventre. E se internou e nos sorpreendeu hoje quando começou com contrações fortes. E examinamos, fizemos ecografia e vimos que estava em trabalho de parto já avançado. E ocorreu todo sem problema, um parto normal. Estamos extremamente satisfeitos pelo desfecho de um parto normal, que muita gente não está a acreditar. Ela esteve internada por algum tempo? Fazemos internamento em questão de precaução. Os pais mostram-se satisfeitos, sobretudo pelo bom desfecho do caso. A nessa altura eu me sinto muito feliz. E é pouca alegria, até não tenho como. É verdade, estou mesmo muito satisfeita. A situação mobilizou pessoas de boa fé, que comprometeram-se em dar um acompanhamento à menina, por forma a ajudar esta família. Gosto de fazer esses serviços de caridade. Acolhi a mensagem. Estão mais ocupadas e eu assumi sem problemas. Segundo os planos que temos, pretendemos ir pelo menos até um ano. E depois, naquilo que se conseguir, vamos fazendo.